canal esse gordão deveria morrer puxa bruno que me mataria não tô não tô no dia feliz matheus porque eu ontem eu fiz algo que eu não deveria ter feito eu meu deus do céu o mestre não pode morrer nesta é maior que tudo então e digo mais quem aguentaria a pressão de me substituir cadê cadê cara eu tô ficando maluco não sério não dá mais pra gravar não dá mais pra gravar não cara eu tô vindo sério acho que deve ser sono ah não é pra qualquer um hein vamos ao vídeo eu sou Marcos Gimenez aqui do núcleo Dharma de Ribeirão Preto e hoje eu tô muito bem vestido graças ao Paulo Albuquerque do combato mandou essa camiseta do cali deles muito bonita eu sou quase grato porque eu tava fazendo o projeto da camiseta aqui do Dharma tava quase pronto aí eles me mandaram nessa qualidade tanto de impressão quanto de tecido que eu joguei meu projeto fora não tem condição mais de eu fazer uma camiseta depois de conhecer isso obrigado Paulo Albuquerque brincadeira à parte o pessoal do combato tá com podcast agora hein na boa eu acho que é uma mídia que vai arrebentar eu vou deixar o link nos comentários vou tentar deixar nessa descrição às vezes dá problema mas o podcast do combato que ideia hein Paulo que ideia obrigado de novo pela camiseta Charles Oliveira arremessar a tá que é fácil quero ver arremessar a colher que Charles tá achando que gordo não sabe usar qualquer talher o Stefano o Stefano o Stefano que canal vendido agora fica fazendo propagandinha tava demorando o dinheiro e falar mais alto vamos por partes primeiro Stefano ou Stefano de nada por oferecer conteúdo grátis bis semanal de temas variados com pesquisa e embasamento de nada Stefano mas Stefano se você quer um canal isento de publicidade por favor ou apoia-se aguardo sua regia contribuição lá certo Sinclair Reed ensina para nós mulheres a saber algumas defesas com armas ó feminismo que eu respeito quer aprender defesas com armas prometido Sinclair esse tipo de vídeo quase não dá visualização mas é questão de honra vou fazer um videozinho sim a respeito hein ah ele falando em feminismo que eu respeito esse aqui foi fantástico dá uma olhada Cristina meu professor fica dando em cima e me alisando o que faço vou ler de novo meu professor fica dando em cima e me alisando o que faço primeira coisa que falei eu respondi para ela foi uma conversa ó sai da academia denuncia faz B.O. se possível com testemunha que se não pode não dá em nada ela me responde mas eu não sou x9 x9 é o dedo duro o cara tá alisando x9 e ainda ela continua e B.O. porque o cara dá em cima ou ninguém merece ser preso por isso por dar em cima eu concordo se o cara tá trabalhando e dá em cima do cliente ou de outra funcionária ele não merece ser preso mas ele merece ser denunciado ao patrão que esse cara merece perder o emprego seu trabalho seus companheiros de trabalho merecem alguém melhor do cargo então dá em cima tudo bem não merece ser preso mas avisar para a chefia merece sim agora você disse que ele alisa isso é assédio dependendo pode ser considerado estupro e você acha que não tem que fazer B.O. qual que é Cristina eu ainda coloquei assédio é previsto em lei denuncie se ele faz isso com você o que ele pode fazer com outras meninas aí veio a resposta morta e só porque tá na lei quer dizer que seja correto acho que quer dizer que seja errado que tem que denunciar só porque é da lei sim normalmente quando é o contra lei e nos prejudica a gente denuncia se a lei proibir o ensino de artes marciais você vai parar de lecionar ela tá comparando lecionar artes marciais com passar a mão em aluna ela tá comparando isso então sinto muito o que eu vou dizer é pesado Cristina fala pra mim você tá gostando pesados que eu disse muito pesado e isso vai desmerecer denúncias de outras meninas com esse cara não é então define o que você quer você quer ajuda você quer que eu vá bater nele não toma atitude Cristina primeiro definir se você tá gostando ou não depois definir se você quer continuar tendo aula com esse cara não se você não quer você precisa falar com o chefe dele se ele tá indo além dos limites você precisa denunciar porque a partir de agora qualquer outro abuso que ocorra nessa escola você é conivente né leonardo torres eu não gostaria de ter uma arma em casa sou muito nervoso mas não quero tirar o direito de outras pessoas de escolher ter uma e gostaria de um stand desde tiro né ele viu o vídeo de tiro eu vou ler de novo o leonardo torres eu não gostaria de ter uma de ter uma arma em casa sou muito nervoso mas não quero tirar o direito das outras pessoas de escolher eu exijo que façam uma estátua em homenagem a esse homem leonardo torres que pessoa magnífica o matheus neto marcão você atira muito mal duvido acertar um tiro nesse alvo chá comigo o taz patriota esqueceu dos vídeos da pátria armada não esqueci não tá só que foi impossível o youtube não deixa ele já tirou um do ar me deu problema com os outros o youtube não permite eu não entendo eu não sei se o youtube não quer história se o youtube não gosta da pátria armada se o youtube acha que a verdade que ocorreu na história é discurso de ódio a escravidão é discurso de ódio é história teve não tem mais justamente porque a gente estuda a respeito a nazismo é discurso de ódio é foi não vai acontecer de novo porque a gente estuda e mantém a informação mas a plataforma não permite eu quero voltar com isso mas talvez tenha que ser em outra plataforma o john c logo do gênero daí marco já viu os cursos de faixa preta vendidos no mercado livre e não foi só ele Douglas de oliveira cardoso fez um trabalho competente e ele me diz você comentou de comprar certificados esses dias viu um curso de formação de mestre de 21 no mercado livre 1600 reais ele complementa e ele deixou o link que está aqui é senhores é verdade então Douglas de oliveira e john c parabéns os senhores me deram o tema do próximo vídeo vou falar a respeito porque tem muita coisa a ser dita nessa situação aí muita mesmo o josé marques com a cara de bravo esses slows são demais adoro as expressões na sua cara ô josé então vou fazer um slow especial para você com spoiler de um vídeo futuro em ó vamos avaliar se realmente eu tenho expressões quando eu estou no slow no show o matheus bezerra no vídeo dos haters lamentável ter que usar o termo de virgem em tom depreciativo então vamos com calma matheus eu falei que os haters não se reproduzem porque eles devem ser virgem normalmente virgem não se reproduz foi essa ideia e eu nunca colocaria de forma depreciativa o termo virgem o máximo que eu posso dar um tom é de pena é de compaixão com quem é virgem vocês não sabem o que é diversão mestre e o projeto na tv tá indo cara mas tá o inferno é muito difícil muito diferente a piadinha final do vídeo vai ser baseada nisso para vocês terem ideia a vinheta de 30 segundos demorei três dias para fazer três dias não havia até achar as imagens entender como é que ia ser uma vinheta até minha esposa comentou nossa tanta preparação para 30 segundos de resultado e é bem por aí será que ela tava falando da vinheta de alguma outra coisa eu sou marco gemenes aqui do núcleo dharma de ribeirão preto que adora ganhar mimos fiquem à vontade aliás o natal tá chegando em quem quiser mandar uma impressora 3d câmeras iluminação para estúdio eu aceito qualquer tipo de mimo gente tem problema não eu já superei essa questão do ego faz tempo muito obrigado aos apoiadores são senhores que mantêm esse canal temos o instagram caso ocorra algum problema muito obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo sábado com o próximo vídeo que provavelmente vai ser esse lance do curso online a gente vai pegar até lá gente às vezes na rua me param marco você tem um cartão cartão é um cartão para conhecer seu trabalho cartão você é muito antiquado eu não tenho cartão eu tenho vinheta e aí e aí e aí e aí e aí e aí